Galera, hoje a gente vai estar vendo a localização das 6 ressonâncias aqui do rover. E aí galera, as duas primeiras ressonâncias aqui vocês vão estar pegando na missão história. Automaticamente vocês fazendo a missão história do jogo, automaticamente vocês vão estar pegando duas ressonâncias dela. Agora uma você vai estar pegando aqui no livro de guia, tá? O qual você vai fazendo aqui as missões. Quando você completar aqui a nível 6, você vai estar pegando uma. Agora as duas outras vocês vão estar pegando nesse NPC aqui, da cidade de Inzou. O qual você vai precisar desses cubinhos amarelos que você encontra no mapa, tá? Pra estar recebendo aqui as premiações. Aí na premiação 5 você vai pegar um. E na premiação 8 você vai pegar outro. Aí esses cubinhos quando eles aparecem, eles aparecem aqui até no mapa, que tem um aqui próximo. No caso, né? No caso aqui tem até dois. E no caso é esse cubinho aqui, ó. Tá? Tem um monte desses cubinhos esparramados pelos mapas. Aí pra achar esses cubinhos, galera, o que você pode estar fazendo é estar utilizando aqui o mapa interativo, né? Do Outer Waves. E está clicando aqui, ó. Aqui ele vai mostrar pra você onde é que fica toda a localização, né? Desses cubinhos. E no caso você já sabe mais ou menos onde é que tem, onde é que não tem, né? Pra você não perder tempo, né? Agora a última que falta provavelmente deve ser obtida em uma quest futura. E aí